... Boa tarde, pessoal. Eu vim falar um pouco sobre CSS para vocês, um pouco de manutenção e refatoração, mas a minha ideia não é ter uma palestra cheia de código, mas a minha ideia estava assim, faz assado. Acho que todo mundo já viu bastante código hoje, e eu quero falar um pouco de como você trabalhar, de como você tocar no dia do projeto, a atitude para mexer em algumas coisas, que ajudam muito a parte técnica a fazer o seu projeto dar certo. Meu nome é Lucas, como o Paulo falou, eu estou no Twitter, no GitHub, etc, falando besteira por aí na internet. Quem quiser ouvir reclamando de Angular, de Node, enfim, algumas outras coisas, estou por aí. No ano passado, eu escrevi um livro para a galera da Casa do Código, um livro de HTML5, CSS3. Foi um dos primeiros lançamentos da editora, foi quando começou a ter um livro de Rails junto e alguns outros. faz pouco tempo, pouco mais de um ano, mas diversas coisas mudaram na web, de agosto do ano passado para cá. Agora nesse mês, em dezembro, eu estou trabalhando em atualizações para o livro, sintaxes que mudaram, algumas novidades, para manter o livro atualizado, porque se a gente ficar parado, a web vai atropelar a gente. Eu trabalho na Plataforma Tech, é uma consultoria aqui de São Paulo. A gente é especializado em projetos ágeis, desenvolvimento para a web com o Ruby on Rails. Quem é que conhece ou trabalha com Rails no dia a dia? Bom, tem bastante gente, eu sei que até menos. Está bacana, certo? E sempre que a gente vai falar de manutenção, é um assunto muito complicado. Não é todo mundo que gosta desse aspecto do nosso trabalho, de ter que mexer em uma base de código legado, um software que foi escrito há muito tempo, que não foi você que escreveu, mas é parte do trabalho, é manter o software que existe hoje rodando. E isso daí, quando a gente fala de CSS, piora um pouquinho a situação. Quando você está trabalhando com alguma outra linguagem, com Java, com Ruby, com PHP, você tem várias ferramentas e várias práticas para cuidar de código legado, para refatorar, para melhorar aquilo. Mas CSS, não tanto. Ainda está crescendo as ferramentas e as práticas que a gente pode usar para ter esse tipo de situação. Porque agora, que a gente está trabalhando com muito CSS, muito JavaScript, bastante código, e a gente precisa aprender a melhorar essas bases. Mas tem algumas coisas que eu acho importante notar quando a gente fala de manutenção do software, manutenção de código. Independente da linguagem, de tecnologia, uma delas é se preocupar com a semântica do código. Se o código está lá, faz sentido. Independente se é HTML, se é CSS, se é JavaScript, se aquilo realmente está dizendo o que precisa ser dito, está fazendo o que precisa ser feito. A respeito também de modularidade, se as responsabilidades das coisas no seu sistema estão muito bem definidas, cada um está fazendo o que precisa, se você consegue reaproveitar ou conectar as coisas de uma forma bem feita. performance, se o seu código é rápido, porque independente se o código está bonito, está aderente com uma especificação, se o seu código estiver lerdo, isso é ruim para o desenvolvedor, é ruim para o pessoal de infra que vai manter aquilo no ar, e é ruim para o usuário, o pessoal que vai usar aquilo no final da ponta. E também produtividade. Muito importante que o código ajude os desenvolvedores a escreverem mais código, não atrapalhar. Se você precisa ter muita papelada para preencher, para fazer uma feature nova no seu sistema, isso é ruim, independente da arquitetura ou de como está essa aplicação. Tem esses quatro itens, eu não vou entrar em detalhes especificamente cada um, mas tudo o que eu vou falar puxa um pouco desses aspectos da base do código. Outra coisa também, a manutenção não é o trabalho de uma pessoa só. Todo mundo aqui pelo menos trabalha em uma equipe, com mais duas, três pessoas, dependendo do projeto, ou até no número maior, dependendo do tamanho da empresa. E aí você precisa lembrar que você não está sozinho, mantendo aquela barba aqui em código. Porque o código que você escreve hoje, ele vai ser continuado por outras pessoas amanhã, semana que vem, mês que vem. Você pode sair da empresa, outra pessoa entrar no lugar, você pode trocar de projeto. O seu cliente pode ter uma equipe de desenvolvimento que vai ser responsável por aquilo. E o contrário, eventualmente você pode dar continuidade no código de uma outra empresa, de uma outra equipe, de um colega que senta do seu lado, que trocou de projeto, você tenta fazer alguma coisa. Isso me lembra uma história, no projeto que eu participei na Platformatec. O projeto teve um pouco mais de um ano e meio. Foi a equipe toda que trabalhou lá, não todo mundo ao mesmo tempo. Eram mais ou menos 4 ou 6 pessoas, e a gente ficava fazendo um rodízio de projetos, que unha com outro projeto, unha com outra pessoa. Mas todo esse bando que a gente fez aí, botou a mão no código, uma hora ou outra. E quem que botou, quem que foi lá, fez alguma coisa nova com o CSS, uma página nova, um componente novo, uma feature diferente. Todo mundo, no momento do que estava no projeto, acabou tendo que fazer isso. Nós temos uma equipe multidisciplinar, todo mundo acaba fazendo um pouco de tudo, seja de back-end, seja de front-end. E como está todo mundo junto no projeto, eventualmente cada um teve que fazer alguma coisa nova. Quem precisou refatorar um pedaço do código que estava meio ceboso, não dava para trabalhar direito, estava atrapalhando a evolução do projeto? Todo mundo. Ninguém escapou também. Seja porque precisava fazer alguma coisa nova, ou porque era uma melhoria que a gente mapeou, a gente pode melhorar isso daqui, porque no futuro isso vai ajudar. Todo mundo acabou fazendo isso. E quem teve que resolver algum bug no IE, volta do almoço, sobra o AVM, vai tomar café, volta, aí não está funcionando a rede da AVM para a máquina? Eu fiz questão que ninguém escapasse dessa também. Porque é uma parte do trabalho, quando você está trabalhando com o ego. Você tem que conhecer os browsers, você tem que ver as partes boas, as partes ruins dele. Qualquer desenvolvedor pode ajudar nessa parte de front-end, qualquer parte do seu software, independente se ele não é uma pessoa de front-end. Todos os desenvolvedores que eu conheço, eles sabem alguma coisa de HTML, sabem alguma coisa de CSS, todo mundo sabe alguma coisa de lógica de programação que seja para ajudar. Então, por mais que não seja a sua responsabilidade no projeto, você pode ajudar naquilo. E um canal que a gente faz para garantir que isso aconteça, a gente faz uma prática extensiva de pull requests no desenvolvimento dos nossos projetos. Quem é que nunca viu algo sobre pull requests, ou não conhece muito bem a GitHub? Muito bom. Então, todo mundo já está um pouco acostumado com isso daí, já viu. Porque a ideia é assim, você vai ter um pull request, você vai ter uma mudança de código, você quer colocar num projeto, você quer arrumar um bug, uma feature nova, você tem um contexto de por que você precisa daquele código novo. É uma feature nova, você está arrumando um bug, assim, assim, assado, tem, então, uma razão específica para quê. Não está na mensagem de commit que você fez, não está na sua cabeça, está na discussão do por que isso aqui precisa entrar. E, claro, tem toda essa discussão da equipe a respeito daquele pedaço de código, daquela solução, se ela está boa, se ela está bacana, se a gente consegue melhorar, se tem algum problema naquele código que a gente só vai já depois. Isso aqui é um exemplo de um pull request que eu fiz no nosso projeto internos há um bom tempo atrás, que é isso, eu quero transformar esse repositório num website usando o Jack.io, eu fiz um layoutzinho, a gente tem uma discussão numa outra issue, e foi. Eventualmente a gente discutiu, mexeu no código que precisava, mexer e isso foi o pull request fechado. E todo pull request sempre tem um bom volume de markdown para você formatar a discussão, fazer referência a algum outro issue, algum outro código que está no repositório, isso enriquece muito o papo, não é só do tipo, eu quero colocar esse código no description given. Você pode elaborar muito o porquê que a gente precisa daquelas mudanças. Claro, você pode colocar um screenshot, eu acho isso extremamente importante, porque a gente está falando de mudanças de front-end, como que a página é, a mudança que você fez no layout para corrigir o bug, porque quando você está lendo código no Ruby, código no PHP, é muito fácil você notar a diferença e o impacto que aquela mudança vai ter no software. Você está acostumado a ler código daquela forma, mas quando você dá CSS, você não tem um browser na sua cabeça para renderizar o formulário 10 pixels para o lado e ver se ele não vai ficar por cima de nada ou se realmente está corrigido aquele problema no Internet Explorer que você teve que arrumar. E também você pode colocar GIFs, mostrando o componente funcionando ou o fluxo que arrumou, a coisa que estava quebrada. Se você não quer escrever muito, falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí o usuário pode fazer isso e tal, um GIFzinho rápido, coisa de por alguns segundos, funciona muito bem. Um dos meus preferidos, depois eu tive que fazer um menu, aí, cara, tipo, 5 segundos lá, funciona assim. Independente do JavaScript estar lá, do CSS, pronto. Isso ajuda muito na disseminação do conhecimento do projeto, porque todo mundo que participa dessa revisão de código vai aprender mais sobre o produto, ou a aplicação que você está desenvolvendo, e sobre o código que a outra pessoa está escrevendo. Se ficar cada um no seu canto fazendo a sua feature, a sua user story lá, você não acaba sabendo do dia a dia do seu colega, do que ele está fazendo, dos problemas que ele está enfrentando, que no futuro você pode ter que mexer naquele código. E se você nunca viu ele na vida, é um pouco complicado de começar a mexer nele. E também tem uma ideia da... Assim, você vai ter uma autoria coletiva daquele código, porque, tipo, o CSS não é do fulano, o JavaScript do ciclano. Como todo mundo revisou e todo mundo falou, não, esse código está bacana, está legal, o código é da equipe, é do projeto. Ele não é seu, não é do desenvolvedor. Você escreve o código para um outro propósito, para o seu projeto e para o seu cliente. Não é um bem seu. Isso é para evitar aqueles tilos de conhecimento. Você tem um projeto que tem um cara de front-end só e um monte de desenvolvedor fazendo back-end, mexendo no banco e tal. Isso é ruim, porque se você for colocar uma segunda pessoa trabalhando com front-end, a primeira pessoa vai ter que passar tudo para ela. E se essa primeira pessoa não puder resolver um problema, como que ficam as outras três, que têm conhecimento de HTML e CSS para ajudar, vão fazer. se eles não têm um contexto de como está arquitetado, de como está feita a aplicação. O que você sabe um pouco mais sobre pull requests e também como a gente usa pull requests lá na Platformatech? A gente tem um projeto Guidelines, que é uma documentação das coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Tem uma página só sobre esse fluxo de pull requests, como que a gente vê, como que a gente usa para comunicar as mudanças na equipe. É uma boa leitura para quem quiser ver mais e pegar a nossa opinião, certo? Bom, agora, assim, eu vou precisar falar um pouco de código. Não tem como fugir disso. E, assim, tem que lembrar que você precisa ter algum tipo de padrão para o código que você escreve, para o projeto que você está trabalhando. Ainda mais quando você está com uma equipe muito grande, tem pessoas remotas ou algum outro setup um pouco mais complexo, porque cada desenvolvedor vai acabar escrevendo o código de uma maneira, do jeito que ele acha certo, e você vai ter uma coisa de diferença de formatação, de organização. E aí, quando uma pessoa for mexer no código da outra, você pode dar algum problema, dar uma discussão. E nisso a gente começou a escrever um pouco do nosso padrão de código para CSS, para JavaScript, para tudo mais, que também está lá nesse projeto do Guidelines. Tem uma página para cada uma das linguagens. O JavaScript tem pouca coisa, a gente não chegou a discutir tanto, definindo os padrões exatamente como a gente quer entre os projetos, mas o CSS tem bastante coisa. Entre elas, a gente fala um pouco sobre a organização de propriedades, a ordenação, como é que fica, quais propriedades você deixa lá, usando aquele short-hand, você passa quatro valores ou não, organizar o prefixo subendorizado e tudo mais. O formato de documentação, para a documentação que a gente faz do código de front-hand, depois a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto. Algumas práticas de pré-concessadores, eu sei que para algumas comunidades, Sass e Labs, são coisas recentes, já há alguns meses, ou um ano, um pouco mais, só que muitos desses caras começaram na comunidade Ruby já há bastante tempo, então eu tenho vários projetos usando, e vários desenvolvedores Ruby já têm várias experiências, boas e ruins, com essas ferramentas. O Sass, eu usava ele já faz uns três anos, três anos e meio, é uma bagagem boa, compartilhar com o resto da empresa. Também, cara, as metodologias de organização de trabalho de CSS não faltam. Comecei a pesquisar, achei seis, mas eu tenho certeza que tem mais algumas escondidas em alguns cantos da internet. Acho que todo mundo conhece, tipo, a OCCS, os Macs, que são, acho que, os primeiros que foram definidos, e mais bem divulgados, mas tem vários outros, como o MVCSS, da galera da Dave Labs, o Ben, o XSS, o Dry CSS, o pessoal adora inventar alguns nomes para essas coisas. E a minha sugestão é que, em vez de você bater o martelo em uma dessas, usar para o resto da vida, porque alguém falou que você tem que usar, use alguma coisa que funcione para o seu dia a dia, para o tipo de trabalho que você faz. O melhor ainda, alguma coisa que funcione para o seu time. Porque você tem que lembrar, as outras pessoas, elas podem ter experiências diferentes, opiniões diferentes a respeito dessa organização, e talvez alguma delas pode ser extremista demais para a realidade da sua empresa. Alguma outra pode ser a melhorar a sua equipe como um todo. Vale a pena dar uma olhada e ver o que funciona lá para o pessoal que está trabalhando com você. Tá, é meio vago falar, usa o que funciona, mas eu estou aqui falando na frente de vocês, o que a gente acaba usando lá na plataforma? É meio que uma leve salada de OCCS, com aquele FCCS, que é da galera da Wallfront, que ele vem de Functional CSS, para quem conhece um pouco sobre programação funcional, linguagem funcional, ele tem uma certa inspiração nisso. A gente faz uso extensivo de assim, vamos criar estilos só para classes, evitar usar Ds, testilos específicos para tags, porque isso é muito genérico, porque isso atrapalhou muito na manutenção de alguns projetos que a gente trabalhou. A gente usa o SSS, o SAS, isso já integra muito bem com as aplicações RAIL, a gente já tem bastante tempo usando, então é muito natural para a gente ter essa escolha. A gente evita um pouco da hierarquia do nesting, na hora de organizar os seletores. Tem uma única documentação que eu achei um pouco a respeito disso, é um post do Mark Dotto a respeito da hashtag no parents, que é uma piada um pouquinho sem graça, mas a dissertação que ele tem é muito bacana, e depois a gente volta nisso. E muito da modelagem, de como que as coisas são criadas e os componentes são definidos, eles vêm do back-end da nossa aplicação. De como que isso está modelado, como o negócio, o problema que a gente precisa resolver, está levando à aplicação, não necessariamente como que isso está na interface, ou como que as linguagens, tipo CSS e R5 vão trabalhar com isso. A ideia do meu parente é desse blog post do Mark Dotto, alguns meses atrás, um pouco recente, que, para quem não conhece, ele é um criador do Bootstrap, ele trabalha no GitHub hoje em dia, onde ele fala assim, apesar de ele usar uma hashtag que não tem nada a ver com o que ele está falando, que é a ideia de você evitar uma hierarquia, ou uma herança dos seletores do seu CSS, e você ter várias classesinhas pequenas, bem componentizadas, e esse escopo de o que estaria dentro do Q, ele usa no nome da classe, nos prefixos, que é uma certa questão. Quais são as vantagens de você usar algo assim? Primeiro, você tem uma especificidade bastante reduzida, porque o maior dos seus seletores vai ser uma classe, duas classes, você não vai ter aquela herança enorme do LI, que está dentro do L, que está dentro de uma div, com uma edital, então você vai ter menos problemas, você tem que sobrescrever alguma coisa, você tem que colocar um important aqui ou lá, porque é só você colocar uma classe nova, para baixo, e pronto, aquela propriedade vai estar sobrescrita, sem você ter que forçar muito isso. Ele é relativamente dependente da estrutura do seu HTML, pode não ser das classes, dos elementos, caso você use, é assim, eu quero usar os estilos padrões do browser, então, o tamanho de fonte vai ser relativo ao tamanho padrão, então, cada título que você usar, H1, H2, vai ser baseado nisso, mas se você quiser mover os elementos, tirar um parágrafo aqui, colocar um elemento dentro de uma lista, ou fora, o seu CSS não vai se incomodar com isso, porque ele não está nem aí, pelo tipo de elemento que está sendo usado. Isso ajuda muito quando você precisa extrair algum estilo, algum componente, colocar em algum outro lugar, com uma estrutura levemente diferente. E, naquilo que a gente falou de modelar as coisas conforme o back-end, a ideia é que, as entidades do sistema, elas também estão presentes nos componentes da interface. De certa forma, elas estão de ponta a ponta no software, passando pelas camadas que a gente tem lá. Um exemplo, digamos que a gente vai fazer um calendário. Então, o CSS desse calendário vai ter, vai ter uma classe, o container, onde vai ter esse calendário, para a parte onde vai ter o mês e o ano, que é o cabeçalho dele, os slots, eles estão nos dias, que vão estar lá, se é dia útil, se é final de semana, porque você vai ter um estilo diferente. Aí você vai ter um, como eu vi no mundo do Rails, você vai ter um template que representa esse calendário, vai ter um markup com as classes que você precisa, e vai ter um objeto de calendário, lá no meio, preenchendo os buracos com os dados que você precisa. Mas o que é esse calendário, ponto monstro, ponto 10, ponto id? É uma entidade de calendário. Isso aqui é uma classe inútil, está bem resumido, como que seria uma implementação de algo desse tipo. Mas assim, tem um calendário, ele tem os dias, o que ele está, o mês que ele representa, um template, que a gente viu no slide anterior, ele pode não ser o responsável por puxar os dados desse calendário. Ah, você está falando, é um calendário de eventos, é um calendário dos jogos, é um calendário de consultas médicas, não sei. Mas como a gente precisa, a gente está falando, tem um calendário no sistema, na interface, no back-end, porque você precisa puxar os dados para montar o calendário, ele existe de ponta a ponta. Ele só não está no banco de dados como uma tabela, para o calendário, porque nesse ponto não faz sentido. Dessa forma, a gente acaba tendo uma nomenclatura ubíqua e padronizada pelo seu sistema. Quando alguém falar, assim, não, a gente tem que arrumar um bug no calendário. O cara de back-end vai ter uma noção do que é, porque ele implementou essa lógica que monta o calendário, o cara que fez os estilos também vai entender. Não é a mesma coisa, no front-end, isso daqui é um container list, alguma coisa, que só faz sentido pelo CSS ou pela estrutura do HTML. Você vai ter umas responsabilidades bem definidas, porque quando você não acaba mapeando essas coisas para um lado ou para o outro, você acaba fazendo algumas gambiarras para estruturar os dados da forma que você precisa. Em algum lugar, ou o cara que monta os dados do calendário no seu controller, no seu back-end, vai fazer alguma coisa feia para saber, tem que puxar tudo que está no mesmo mês, eu tenho que saber qual é o próximo mês, qual é o mês anterior, ou na hora de montar o HTML disso. E como a gente está usando conceitos de outras linguagens um pouco mais elaboradas, que CSS, a gente pode herdar ideias de composição e herança, que ajudam muito a modelar sistemas complexos. então se eu preciso ter uma variação do calendário, eu vou herdar os estilos desse calendário padrão, eu vou herdar a lógica desse calendário padrão em um outro componente e eu vou ter que escrever pouco código nessa variação nova nas várias camadas do meu sistema. bom, vou falar um pouquinho a respeito para processos, apesar de a gente ter essa ideia de evitar seletores complexos e usar várias classes, ter uma coisa um pouco mais fragmentada, vira e mexe você não consegue escapar de ter alguma coisa de nesting ou você precisa da manutenção de um código que já está assim. E o que eu aprendi, cara, que nesting é muito fácil você se dar mal sem querer querendo, porque ele vai trazer uma complexidade no código, por mais que ele fique mais simples para a máquina entender porque não tem classe repetida, para o desenvolvedor é um pouco mais complexo porque você tem que entender muito bem o que está acontecendo lá. Aí para tentar controlar esses problemas para não ter que ah, vamos abolir o NEST e nunca mais vamos usar porque isso daqui não ajuda nunca. A gente definiu umas regrinhas básicas para a gente tentar usar isso daqui de uma forma mais organizada. uma delas é que o Nesting só pode ir até três níveis. Isso são para casos bem específicos porque não é a qualquer hora que você precisa ter três classes para definir o estilo de um elemento só. Certo? Também tem a ideia que o bloco inteiro que está um dentro do outro vai ter uma média de 40, 50 linhas. A ideia é que ele consiga caber na tela no Makebook Air que nem o meu porque aí você não precisa ficar navegando para cima e para baixo no arquivo para ver ah, não, mas qual é a classe que está no pai dessa que está 20 linhas acima para você entender como o CCS está organizado. Se for blocos mais enxutos fica muito mais fácil para você ler e ver como aquela hierarquia está definida. Certo? E se você for usar no nosso caso 3 níveis e 40, 50 linhas você também vai precisar de uma boa desculpa que você está fazendo porque em alguns casos a gente consegue reorganizar isso de uma forma mais simples outros não. Por isso que é bom saber não, está um nesting assim porque se eu for reorganizar vou ter que mexer em outras partes do sistema o impacto dessa mudança vai ser muito grande. Certo? Mas de bônus quando a gente está mexendo em função de selectors e tudo mais não tem problema nenhum porque não é toda hora que você está fazendo o estilo para o before para o after para o hover e tudo mais. De resto eu tenho uma mensagem do meu amigo Nando Vieira a respeito dos pré-processadores de uma palestra dele que tem que lembrar que isso é apenas uma ferramenta se você não tem o conhecimento daquele CSS se você não sabe usar a linguagem o pré-processador não vai resolver esses problemas para você. Ele vai te ajudar a piorar. É como se fosse café expresso. O café expresso ele intensifica a qualidade do café que você está tomando. Então se você pegar um café ruim e fazer um expresso ele vai ser três vezes pior. Se for bom ele vai ser muito bom. Outra coisa que esses projetos de novo prazo que a gente trabalhou e acabou ensinando que a ideia de você toda a ideia de modularizar o seu CSS é uma das coisas mais difíceis que você vai encontrar no seu projeto. Tem várias palestras vários pontos a respeito que o pessoal faz parecer que é fácil. Não, é só fazer isso aqui. Está tudo estruturado. bonitinho. Mas é complicado quando você está desenvolvendo alguma coisa do zero alguma coisa pequena e você não sabe o tamanho que aquilo vai ter daqui seis meses daqui três meses. No futuro depois de passar todo o projeto é fácil você identificar isso aqui poderia ser um modo isso aqui poderia ser um componente isso daqui faz sentido estar isolado. Mas conforme você está desenvolvendo é muito complicado ver o tamanho que as coisas vão ter. Quanto mais a gente vai ter que crescer essa feature esse componente para você não deixar de largar a mão e achar que você não tem como fazer isso tem que ir sempre aos poucos revisando o código que você tem essa estrutura que você tem para ver se ela faz sentido. porque o importante é que da uma duração que você vai ter é que as mudanças de código que você precisa fazer elas vão ser previsíveis você precisa bater o olho assim isso daqui eu vou ter que testar tais páginas eu vou ter que ver tais arquivos não é daquela coisa putz eu vou mexer nesse estilo aqui e eu não faço a menor ideia de quais páginas vão mudar quais componentes a fonte vai aumentar se isso vai dar problema no Internet Explorer as coisas tem que ser um pouco mais isoladas o seu código tem que estar relativamente bem isolado para não tirar problema no futuro porque esses testes de regressão de mudança de success são muito complicados de fazer hoje em dia tem já algumas ferramentas o pessoal do Instagram fez uma é muito interessante que ele fica tirando vários skin shots e vão parando depois mas não é a mesma coisa que você ter uma suite de testes unitários seja lá a linguagem que você programa que você usa uma ferramenta de teste que está há 5 anos sendo desenvolvida e evoluída a gente ainda precisa de ferramentas melhores para fazer esses tipos de testes no CSS e evitar o trabalho manual bom tá mas caso você acabe modularizando demais também isso não é muito bom porque você pode acabar com muitas peças móveis na sua aplicação eu quero mudar o estilo de uma caixa de texto eu preciso editar 3 arquivos eu preciso ler 4 5 folhas de estilo porque tem um pedacinho ali um pedacinho lá isso é ruim para a produtividade da empresa eu preciso fazer uma mudança simples mas eu preciso ver muito código eu preciso entender muito código e isso acaba trazendo uma arquitetura tão complexa que fica ruim para você colocar uma pessoa nova na equipe porque para você falar assim você vai trabalhar nesse produto legal você tem 120 arquivos de CSS uma estrutura de pasta de 5 níveis com 18 diretórios em cada uma complica depois você fala vou dar um ec pelo nome da classe vou ver se o sublime me acha se isso daqui vai algum lugar para mim acaba sendo uma coisa meio manual você não tem muita noção do que você está fazendo porque você precisa ter muito contexto para entender aquela arquitetura a ideia é que assim vai crescendo aos poucos vai fazer alguma coisa nova vai lá de pouquinho você começa tem dois arquivos só tem o normalize e o meu código eu vou lá fazer o básico definir a fonte que eu vou usar algumas coisas e tudo mais aí quando você começa a fazer uma coisa um pouco mais complexa vou definir umas funções aqui do Sass para me ajudar vou deixar um arquivinho só para essas funções mas ainda vou continuar trabalhando naquele application CSS que eu criei no começo o projeto vai crescendo tem vários defaults variáveis definições de fonte family poxa talvez valha a pena jogar isso com um arquivo a parte porque quando você precisa mexer se eu só mexo naquele arquivo não tem que voltar naquele application CSS que acabou ficando meio grande aí você vai aos poucos vou extrair um módulo que é só que o código da ROM para deixar num pedaço só vai ter uma documentação para quem quiser trabalhar porque agora faz sentido eu ter esse código isolado porque eu estou precisando isolar as coisas conforme o meu software vai crescendo e aí vai vou ter uma pasta uma parte só com o CSS dos meus ícones dos meus sprites quem quiser porque isso não está em todas as páginas do meu sistema são em algumas quem quiser mexer vai lá mexer só na criatura aí você vai crescendo eu tenho algumas coisas numa pasta nova chamada core eu vou jogar as coisas vendorizadas para outra pasta o ponto é que isso tem que ser incremental você não pode chegar no primeiro dia criar 5 folhas de estilo quase estrutura de pastas jogar 13 plugins do Yomen lá isso não é bom porque com certeza que você tem você precisa de tudo aquilo hoje você pode precisar semana que vem mês que vem aí na hora que você precisar vale a pena adicionar isso mesmo se essa estrutura no começo não estiver muito bacana aceite que você não vai mas você pode não acertar de primeira bota perfeito no lado de cara é normal acontecer isso você vai aprendendo conforme o seu projeto vai crescendo você sem sempre voltar e reorganizar alguma coisa jogar isso aqui para um diretório jogar alguma coisa para outro não tem problema nenhum você voltar e dar uma roupa na casa porque agora faz sentido você pode voltar e melhorar algum pedaço que você não conseguiu melhorar antes que agora você precisa essa é a graça da mal-utenção você voltar e fazer o que estava bom melhor o que estava ruim fica bom e no último caso pega um pedaço reescreve e não dá mais para trabalhar com aqueles estilos com aquelas classes isso vai atrapalhar muito o futuro do projeto vamos reescrever fazer alguma coisa nova apesar de você não estar fazendo uma feature nova ou desenvolvendo alguma funcionalidade super interessante para o seu usuário final mas você está garantindo que a sua equipe vai continuar trabalhando de uma forma saudável no futuro desse projeto isso também vale a ideia de cuidar de dependências externas porque hoje em dia muito código que a gente usa hoje em dia não é nosso porque várias pessoas mais inteligentes que a gente fizeram alguma coisa disponibilizaram do GitHub do GitHub unsaved e a gente tem oportunidade de usar esse código para resolver um problema e a gente conseguir focar no que a gente realmente quer fazer na nossa aplicação isso lembra de algumas histórias tipo eu tenho algum problema no meu layout aí eu vou abrir o arquivo do bootstrap e vou editar lá para arrumar agora você tem dois problemas um o seu problema original e dois só você tem aquela versão do bootstrap então a ideia é não toque no código de terceiros que estão como dependência da sua aplicação seja um pacote do Power que você instalou com o NPM com o Webjams com o Composer deixa aquilo lá porque a responsabilidade é de manter aquele código do autor do pessoal que utiliza aquilo porque esse código tem que ficar isolado para garantir que ele está do jeito que você colocou no começo para facilitar na hora que você tiver a fazer alguma atualização você sempre pode sobreescrever como a gente fala do CSS de JavaScript você pode estender sobreescrever esse código de terceiro no que você precisa você não precisa reescrever ele na raiz uma coisa normal que a gente vai fazer eu vou carregar o bootstrap que está no diretório vendor eu também vou carregar o bootstrap que está no diretório override ou custom alguma coisa que só naquele arquivo vai ter as mudanças que eu preciso o bootstrap original vai ficar lá em tocada também vale lembrar que é importante escolher as dependências do seu projeto do tamanho do que você precisa e do problema que você quer resolver para explicar isso daí eu quero contar a história do porquê que eu não uso o Compass quem é que usa o Compass no dia a dia? por que eu quero dizer? não é nada pessoal é só um pouco de umas experiências porque assim imagina você tem um código do Compass ele é escrito em Ruby ele tem várias funções bastante código Ruby bastante código SAS dentro dele aí também tem um cara chamado Compass Rails que é uma uma jama onde eu integro o Compass com a aplicação no Rails essa integração não é bonita então o Compass Rails faz o que ele consegue para integrar as coisas para a sua aplicação funcionar sem você precisar fazer muita coisa mas o que eu preciso é um pedacinho minúsculo dentro do Compass eu não preciso de tudo que ele tem eu não preciso da integração do Compass Rails por mais que ele tenha bastante coisa bacana para o meu projeto eu não preciso de tudo isso eu só queria ter algum ferramento para gerenciar os sprites que eu tenho aquele monte de ícone de compor a imagem de montar as classes com o background e o position certinho o Compass faz isso muito bem ele aqui eu não estava em um projeto externo chamado Lemonade mas um ano um ano e meio atrás isso foi adicionado junto do Compass por padrão porque todo mundo que usava Compass usava o Lemonade e muita gente eventualmente que usava o Lemonade usava o Compass também nessa ideia eu acabei criando uma ferramenta só para gerar boas sprites porque não valia a pena eu colocar o Compass inteiro na minha aplicação ela está no meu GitHub o meu nome é Sprite quem quiser dar uma olhada ela como eu tive a oportunidade de criar algo novo eu vou tomar algumas decisões diferentes do que o Lemonade o Compass tomaram que façam mais sentido para o meu fone e para toda a minha equipe uma delas é que ele funciona via linha de comando eu rodo o Sprite no meu terminal e ele vai compor as imagens dos Sprites que eu preciso ele não é uma dependência de on-time da minha aplicação se eu quiser subir a aplicação eu não preciso ter o Sprite instalado no caso do Compass isso é obrigatório então mesmo que você no seu servidor de produção você tenha o Compass por mais que todo o seu CSS todas as suas imagens já estavam lá criadas e pré-compiladas por ele e uma coisa que eu gosto é que é uma solução extremamente simples apesar de ele ter algumas dependências externas bastante importantes o Quantum que cuida de Sprites é bem muito pequeno ele tem mais ou menos 500 linhas de código do Google e é muito fácil para dar manutenção em uma base de código pequena dessa o Compass é muito maior que isso isso é bom lembrar vamos adicionar dependências com moderação só que você precisa se for algo muito maior talvez seja vale a pena pegar alguma solução alternativa ou tentar fazer alguma coisa se o problema for muito simples em comparação com o problema que aquela ferramenta quer resolver lembre-se de não modificar esse código de terceiro não ir lá abrir a pasta onde está instalado o módulo do NPM e mexer na mão ver como você pode estender aquilo sem ter uma pen pública qualquer classe que você precisa sobreescrever no seu CSS sempre tem formas de você fazer isso sem... você tem que fazer alguma gambiarra alguma coisa muito feia em último caso você tem que entrar em contato com a pessoa que fez aquilo explicar o que você precisa fazer e pedir ajuda ah não eu preciso estender é esse pedaço do seu código que não é público não é muito fácil como que a gente pode melhorar isso para ficar fácil para o meu lado e para quem mais precisar estender aquilo você não pode imaginar que aquele problema só vai acontecer no seu projeto uma vez e para ninguém mais e mantenha tudo atualizado se você não tem um gráfico de dependência muito grande e está tudo muito bem isolado fica trivial você evoluir atualizar suas dependências conforme o seu software evolui porque você vai precisar disso não é muito bom você ficar com uma aplicação legada com um monte de software antigo que ninguém dá mais atenção que tem bancos conhecidos isso atrapalha muito a produtividade e a estabilidade do seu software outra coisa muito importante que é um assunto que eu gosto muito a respeito de documentação a princípio até na época de faculdade ou no começo da carreira ninguém gosta porque todo mundo acha que isso é uma burocracia desnecessária e que o meu código tem que ser auto-explicável e que nem aquele código tem que ser inteligente o suficiente para saber o que está lá não é bem por aí pensa que a documentação é mais um canal de comunicação que eu vou ter com as outras pessoas que vão usar isso os outros desenvolvedores quem for cuidar daquilo daqui a um ano a outra empresa que for assumir o projeto por causa que eles precisem e é uma abstração nova do seu código é uma outra forma de você ver o que aquele código faz quem for usar aquele código precisa saber você não precisa falar todos os detalhes internos horríveis de como as coisas funcionam mas como quem quiser usar aquilo precisa e documentação de CSS para mim não precisa ser muito complicada pode ser bem simples você tem uma descrição do que aquele componente daquele modo que a folha de estilo faz na vida exemplos de um markup ideal para aquilo não precisa estar exatamente perfeito com as mesmas tags mas vale a pena você mostrar como seria um código na vida real usando aquilo tem algumas documentações que o pessoal coloca só as tags inventado parece-se Lean e Rebo é muito complicado você bater o olho e já entender porque você tem que ler aquele formato e processar no teu cérebro como que seria o HTML final daquilo e também assim modificadores versões alternativas como que aquilo pode ser mudado você tem algum estilo para algum estado de hover ou de active tem alguma outra classe que quem estiver usando aquele componente pode usar para ter um estilo diferente certo e qualquer outra informação relevante a respeito daquele código tipo esse pedaço aqui vai dar um bug no IE ele tem uma correção de uma folha de estilo que é específica para o Internet Explorer esse pedaço de código tem que ir embora quando a gente atualizar a outra folha de estilo porque lá vai ter uma estrutura melhor para a gente fazer isso daqui vale a pena você deixar essas dicas de documentação no seu código para quem for continuar o trabalho caso você tenha que continuar aqui daqui uma semana e você não lembre nada do que você fez semana passada outra coisa que você pode fazer é a ideia de destar o guide do seu projeto isso aqui é uma coisa que acabou ficando muito comum em alguns projetos no exterior na Europa nos Estados Unidos porque tem muita gente palestrando e blogando a respeito por assim dizer que a ideia é você ter um showcase do seu CSS funcionando no navegador para as pessoas verem um dos primeiros que eu vi dessa e que eu ainda acho uma ótima referência é o style guide de CSS do pessoal do GitHub ele tem vários componentes do site ele tem componentes antigos que não são mais usados tipo o CSS de botão que o GitHub usava um ano atrás porque esse ano já é outro reescreveram tudo lá porque não estava dando vazão para o trabalho que eles precisavam ou por alguma outra razão eles precisaram reescrever e o GitHub é baseado no KSS que foi criado por um dos desenvolvedores lá e qualquer um pode usar para gerar o seu style guide no seu projeto a implementação original dele é em Ruby mas eu sei que já portaram ele para Node e se não me engano para PHP ele tem uma especificação do formato da implementação que isso é comum para todo mundo mas o código que transforma aquilo num site bonitinho desse vai de cada linguagem que você precisa usar outros exemplos que tem por aí é do gov.uk eles tem um style guide enorme tipo cores variações e tudo mais e a galera da BBC porque esse style guide acabou pegando bastante em algumas empresas lá no Reino Unido outra empresa muito grande que tem o style guide é o pessoal do Starbucks mas ele é muito feio e eu não gosto de colocar ele em palestra se você quiser ver mais exemplos disso referências do pessoal que escreveu o blog post a respeito disso 3 anos atrás 2 anos atrás no Pattern Lab do Brad Frost tem várias referências na página de resources lá tem muita coisa tá esperar todo mundo tirar foto aí tá e por último assim independente do que você for fazer do style guide se vai documentar vai fazer uma documentação mais simples foque em documentar o que é relevante e escreva alguma coisa tá isso que é importante independente de como isso vai estar apresentado pra uma outra pessoa porque se você escrever alguém vai ler tá não pense que você vai estar escrevendo pra ninguém ou eu tá coisas que vale a pena documentar cara sei lá alguns módulos complexos que é muito CSS ou que ele tem um caso de uso muito específico certo é variações importantes de estilo se você colocar essa classe aqui esse drop down vai abrir pra cima não pra baixo imagina isso é uma mudança brusca no componente que vale a pena alguma coisa estar documentada pra quem precisar daquilo tá então você tem alguns mixings e funções no seu SAS no seu LES porque por mais que eles tenham assim você pode ter bastante lógica lá fazendo loops definindo variáveis condicionais mas como essas linguagens são baseadas em CSS CSS não foi escrito pra você ter lógica nele então fica uma sintaxe um pouco fora de contexto fica complicado você entender tudo que tá lá tem vários caracteres de controle tem cifrão e arroba pra tudo quanto é lá que você tem que fazer isso pode ajudar quem precisar daquela função saber o que ela faz tá ou qualquer outro hotspot de código que esse pedaço aqui é meio ruim da manutenção ou quando a gente tem que fazer alguma mudança dar um certo trabalho vai dar a pena você documentar isso pra quem for ter esses problemas no futuro só porque você conseguiu resolver um problema hoje não é bom deixar seu colega cego mas quando ele for mexer naquilo da próxima vez e é isso o importante é escrever alguma coisa por mais simples não tão organizada ou não tão bonita quanto o style guide de algumas empresas o primeiro passo é você ir lá escrever alguma coisa e fazer uso daquilo que foi escrito mas assim tudo isso que eu falei toda parte da documentação de modularização de trabalho em equipe não é uma ciência exata não é algo que a gente pode pegar de uma empresa colocar na outra e vai funcionar da mesma forma porque cada empresa cada projeto vai ter um problema diferente vai ter um caso um contexto totalmente diferente e são muitas variáveis pra você levar em consideração nesse caso é muito importante você experimentar aos poucos e prestar atenção no impacto que você está tendo no seu dia a dia como por exemplo você tem que parar e ir lá e escutar o seu código todo aquele que você precisa da manutenção você vê o que ele está tentando falar pra você porque o código não mente o Kate Beck falou isso no livro da Smalltalk isso vale pra qualquer linguagem que a gente trabalhar hoje e amanhã porque se você não prestar atenção no código que está falando que está difícil de trabalhar que as coisas estão tendo um problema você não vai ver você não vai ver isso antes você só vai ver quando alguma coisa está muito errada você tiver que corrigir as coisas com pressa e lembre-se de conversar com o seu time independente se você só tem uma pessoa do front-end se o cara de back-end fica fazendo piada se o cara não torce para o seu time você está todo mundo junto trabalhando no mesmo projeto o objetivo de todo mundo tem que ser o mesmo fazer o projeto ficar bacana entregar o que você precisa entregar independente de qual tecnologia ou qual camada do seu software você está trabalhando se você tem duas equipes diferentes trabalhando no mesmo produto essas duas equipes têm o mesmo objetivo que é o produto independente de qual parte que eles trabalham e vale lembrar que mantenabilidade de código vem do do quanto as pessoas que vão trabalhar com aquele código entendem dele talvez foi o Caio ali o criador do KSS do mesmo coach que ele introduz a biblioteca porque assim não é que você precisa ter uma equipe inteira de experts naquela base de código e não vai colocar ninguém novo lá porque essa pessoa não tem controle do mesmo só precisa ter alguma forma de quando os desenvolvedores estiverem assim sem nenhuma ideia do que eles estão fazendo que eles cheguem num ponto onde eles têm alguma ideia porque dessa forma todo mundo vai aprendendo aos poucos e compartilhando o que aprendeu o problema se resolveu hoje pode ajudar a resolver o problema do seu colega por mais que pode não parecer que está tudo relacionado e sempre bom lembrar que quando a gente está mexendo com código está muito difícil você sempre tem que lembrar sempre pode ir lá e refatorar quem pode para ele não ser tão complicado de mexer você pode ir lá e reescrever uma parte que não aquele pedaço de código não vai ter futuro no projeto ele vai atrapalhar a gente a gente vai fazer uma ação um pouco mais pesada naquilo e matar e colocar alguma coisa nova e qualquer coisa no seu projeto você consegue melhorar seja no código seja a comunicação seja o fluxo de trabalho porque tudo isso vai ter impacto no seu dia a dia no código que você escreve e no rumo do projeto e quando você aprende alguma coisa nova documenta isso para alguém porque isso vai ter valor por mais bizarro que pode ser o music case que você estava muito obrigado a todo mundo que está aí não vi ninguém do mim bacana eu queria saber o que levou você a escolher o SAS ao invés do LESO ou outro tipo na minha experiência antes de eu trabalhar na plataforma e todos os projetos que eu participei já estavam com o SAS eu não sei direito saber qual foi criado o primeiro o SAS ou o LESO porque ambos começaram na comunidade do Ruby mas eu acho que o SAS ganhou muito mais tração e também ele funciona por padrão com o Rails e essa integração é mantida pela equipe do Rails então eu sei que aquele código vai estar um pouco mais estável eu vou ter menos problema e talvez não tenha que me envolver nisso e também por isso mais desenvolvedores da comunidade vão saber usar o SAS então é uma ferramenta a menos que talvez eu tenha que ensinar quando tiver que contratar alguém e colocar alguém na empresa Oi eu sou o Hugo você falou que a sua equipe passou a adotar classes ao invés mais classes ao invés de NEST para melhorar a manutenibilidade do código vocês encontraram algum impacto na performance para melhor ou para pior olha não mas acho que também não é como a gente vai ficando muito de olho nisso porque acho que a performance de SAS pelo menos nos projetos que a gente trabalha é um problema extremamente raro porque não tem tanto HTML estilos tão específicos eventualmente você pode ter tem uma palestra do pessoal do GitHub a respeito do John Rogan que aquela página de Diff deles é gigante e eles tiveram que fazer um timing nervoso de CSS ele vai saber muito mais disso do que eu que eu tchau Obrigado.